Queridos amigos e irmãos, o evangelho deste quarto domingo da quaresma apresenta-nos o Deus Pai, que ama de forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor, lá está sempre à espera, sem condições, para acolher e abraçar o filho que decide voltar. É o amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça dos homens. Todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é dedicado ao ensinamento sobre a misericórdia, em três parábolas. O ponto de partida é a murmuração dos fariseus e dos escribas que, diante da avalanche de publicanos e pecadores que escutam Jesus, comentam. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Acolher os publicanos e pecadores é algo de escandaloso na perspectiva dos fariseus. No entanto, comer com eles, estabelecer laços de familiaridade e de irmandade com eles, à volta da mesa, é algo de inaudito. A conclusão dos fariseus é óbvia. Jesus não pode vir de Deus, pois, na perspectiva da doutrina tradicional, os pecadores não podem aproximar-se de Deus. E a parábola apresenta-nos três personagens de referência. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Detenhámonos um pouco nestas figuras. A personagem central é o pai. Trata-se de uma figura excepcional, que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos com um amor gratuito e sem limites. Esse amor manifesta-se na emoção com que abraça o filho que volta, mesmo sem saber se esse filho mudou a sua atitude de orgulho e de autossuficiência em relação ao pai e à casa. Trata-se de um amor que permaneceu inalterado, apesar da rebeldia do filho. Trata-se de um pai que continuou a amar, apesar da ausência e da infidelidade do filho. A consequência do amor do pai simboliza-se no anel, que é símbolo da autoridade e também nas sandálias, que é o calçado do homem livre. Depois vem o filho mais novo. É um filho ingrato, insolente e obstinado, que exige do pai muito mais do que aquilo a que tem direito. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse apenas um terço da fortuna do pai. Mas, ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos não assediam a sua posse, senão depois da morte deste. Além disso, abandona a casa e o amor do pai e dissipa os bens que o pai colocou à sua disposição. É uma imagem de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de frivolidade, de total irresponsabilidade. Acaba, no entanto, por perceber o vazio, o sem sentido, o desespero dessa vida de egoísmo e de autossuficiência e por ter a coragem de voltar ao encontro do amor do pai. Finalmente, temos o filho mais velho. É o filho certinho, que sempre fez o que o pai mandou, que cumpriu todas as regras e que nunca pensou em deixar esse espaço cômodo e acolhedor que é a casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça e não a lógica da misericórdia. Ele acha que tem créditos superiores aos do irmão e não compreende nem aceita que o pai queira exercer o seu direito à misericórdia e acolha feliz o filho rebelde. É a imagem desses fariseus, destes escribas, que interpelaram Jesus. Porque cumpriam a risca as exigências da lei, desprezavam os pecadores e achavam que essa devia ser também a lógica de Deus. A parábola do pai bondoso e misericordioso pretende apresentar-nos a lógica de Deus. Deus é o pai bondoso, que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa liberdade para procurar a felicidade em caminhos errados. E aconteça o que acontecer. Continua a amar e a esperar ansiosamente o regresso dos filhos rebeldes. Quando os reencontra, acolhe-os com amor e reintegra-os na sua família. Essa é a alegria de Deus. É esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que se alegra quando o filho regressa, que nós, às vezes, filhos rebeldes, temos a certeza de encontrar quando voltamos. A parábola pretende ser também um convite a deixarmos-nos arrastar por esta dinâmica de amor no julgamento que fazemos dos nossos irmãos. mais do que pela justiça, que nos deixemos guiar pela misericórdia na linha de Deus. Esta parábola alerta-nos também para o sem sentido e a frustração de uma vida vivida longe do amor do Pai, no egoísmo, no materialismo, na autossuficiência. convida-nos a reconhecer que não é nos bens deste mundo, mas é na comunhão com o Pai que encontramos a felicidade, a serenidade e a paz. Esta parábola convida-nos finalmente a não nos deixarmos dominar pela lógica do que é justo aos olhos do mundo, mas pela justiça de Deus, que é misericórdia, compreensão, tolerância, amor. Com que critérios julgamos os nossos irmãos? Com os critérios da justiça do mundo ou com os critérios da misericórdia de Deus? A nossa comunidade é verdadeiramente o espaço onde se manifesta a misericórdia de Deus? Peguei aquele grande autor francês, dizia da parábola do filho pródigo, Aquele que a ouve pela centésima vez, é como se a ouvisse pela primeira vez. Conhecemos-la de cor. É preciso parar longamente, saboreá-la ainda e sempre. Podemos hoje pensar na seguinte frase, Bem desejava ele matar a fome, com o que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Parece que não diz nada de importante, mas pode ser a frase-chave da parábola. A verdadeira miséria do filho mais novo é de não ter ninguém que esteja atento a ele, que o olhe. Para os seres humanos, o olhar é vital. Quando o olhar não é transparente, acontecem desvios, recusa do amor, Os seres humanos tornam-se inimigos, em vez de serem irmãos e irmãs. Acontece desconfiança, inveja, indiferença. O filho mais novo morre da falta de um olhar de amor, sente fome de amor. Jesus quer mudar esta situação, renovando relações em que o amor possa circular de novo. Jesus lança o seu olhar de amor sobre nós, sobre cada um de nós. Um olhar que é fonte de vida, um olhar do qual não podemos fugir. Esta parábola é também uma crítica à conduta do filho mais velho. Uma crítica da nossa própria conduta, nós que estamos ao serviço de Deus, sem nunca ter, às vezes, desobedecido grandemente as suas leis. Dizemos que somos observantes, que fazemos o que devemos fazer, mas depressa podemos mostrar-nos duros e com desprezo. Quando fechamos a porta o nosso filho, que talvez errou, quando cortamos as pontes com um parente, quando olhamos de lado uma realidade de exclusão, entretanto, Deus não nos julga. Ele é paciente. Suplica-nos para compreender. Tu, meu filho, estás sempre comigo. Se nos lembrássemos de como Deus é paciente conosco, de como Ele é misericordioso conosco, nós também aprenderíamos a ser misericordiosos com todos, a não excluir ninguém, a não condenar ninguém. Que Deus nos oriente neste caminho da misericórdia. E abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto